Ó, o Acriano mandou aqui, Datena, você é um cara muito querido no Brasil, seja pela galera mais velha ou mais nova, como você reagiu ao MC Rian sobre o sonho de aparecer no seu programa? Eu duvido que tu sabe sobre isso, cara. Não, o MC Rian, ele falou, bom, eu queria aparecer no seu programa e tal, sabia que Nossa, eu com todo respeito não quero não, mano. Eu sabia que o Datena ia dar uma notícia minha, foi quando ele foi pego com uma Ferrari. Eu falei assim, por que o cara não pode ter uma Ferrari? Se ele faz sucesso e tal, ele é até um bom exemplo da comunidade, se for legal a posse dele da Ferrari e tal. Aí o cara não queria dar a notícia no outro dia, porque ele falou, esse cara fez uma música metendo o pau em você. Eu falei, foda-se, pô. Qual o problema dele ter feito uma música metendo o pau em mim? Se ele fez a música no momento em que ele achava que devia fazer, é total liberdade, isso é, chama-se democracia. Agora, o comentário que eu fiz, eu não retiro. Eu achei que o menino, se ele trabalhar direitinho, se conseguiu a Ferrari com o trabalho dele, e parece que é um cara talentoso pra caramba, que canta bem pra caramba, que faz um funk legal pra molecada. Qual o problema do cara comprar uma Ferrari? Pelo contrário, ele vai incentivar o pobre a fazer tudo dentro da lei. Se for tudo dentro da lei, não tem problema nenhum. Por que que eu não vou botar o cara no meu programa que ele fez uma música contra mim? Qual o motivo? Nenhum. Absolutamente nenhum. Falei, põe a matéria do cara. Mas e a música? Se quiser, põe a música também. Não tem problema nenhum. O que não pode faltar são as imagens. Ibagens. E havia imagens de uma Ferrari maravilhosa que ele tava. Mas ele falou tudo alegre. Eu sabia que eu ia sair no programa da Atena. O Projota um dia foi num programa de domingo, que eu tinha na Band, e falou assim... Um dia eu falei pros meus amigos que eu ia sair no da Atena e não era no noticiário policial. Deu certo? Ele foi... É claro que deu. Era um programa de entretenimento. Tu gostava mais desse? Ele foi cantar como artista. Tu gostava mais dos entretenimentos ou gosta mais dos policiais? Muito mais de entretenimento, claro. Eu já te falei, eu fui pra polícia porque não tinha outra alternativa. E não adianta eu tentar sair da polícia, porque eu já fiz vários programas. Quem fica em pé dá uma audiência desgraçada, que é quando o cara caiu no buraco, lembra? Lembro. Até o Silvio Santos me ligou e falou, mamá, ô da Atena, como é aquele buraco, hein? Eu não perco um programa. É sensacional, ô da Atena. Porra, tua imitação é horrível, cara. E de repente, claro que é, não sou imitador e tô com a garganta ruim. Tô com a garganta ruim. Tô imitação, é horrível, rapaz. Eu não tô com potencial vocal pra imitar, mas o Silvio Santos é o jeitão dele falar. Eu entendi. Se eu fosse imitador, pô, eu ia tomar o lugar do Carioca, do Ceará. Esses caras são bons. Aliás, eu acho genial esses caras, porque eles fazem da voz o que eles querem. Eu também acho genial, pô. É genial, eu acho que é do caramba. Tem uns assustadores. O cara falava assim, pô, da Atena, o cara tá te imitando, você acha mal? Não. Eu acho que é uma homenagem. Mesmo que o cara queira me ferrar, eu acho que é uma homenagem. O cara tá lembrando em você. São caras maravilhosos. São gênios. Tá querendo te ferrar, né? Só faltava eu saber cantar e imitar as pessoas, né? Aí seria um gênero total. Mas tu faz música sertaneja, não gosta? Mais ou menos. Tu já cantou? Não, eu nem quero cantar. Eu sou horrível cantando, cara. A minha mulher falou assim, ainda bem que você não sabe cantar, senão você seria mais intragável do que você é. Caralho. É, é bem assim mesmo. Que feedback. Só falta você cantar agora também. Eu canto muito mal. Ainda mais que eu tô meio rouco aqui, tô com uma voz meio baleada. Essas grifes que você pega hoje são fodidas, cara. Você pega uma gripe sara e de repente você fica com tosse umas duas, três semanas. Peguei. Mas tu pegou, foi tranquilo, tu se fudeu. Eu tomei todas as vacinas, usei máscara até dentro do banheiro de casa sozinho, entendeu? Passei por todas as variantes, inclusive a pior que teve, aquela de Manaus. E peguei aqui, todo mundo disse que era uma gripezinha, aquela Omicron. Fui internado no Sírio numa sexta-feira. De sexta pro sábado, o Calil e o Davi Uipi chegaram pra mim e disseram, Daterão, o negócio é o seguinte, você pode sair amanhã. No domingo, falei, pô, legal. Enfrentei esse negócio e não senti nada de mais grave. Pô, no domingo, meu irmão, parei de respirar, quase que fui pra UTI. Cheguei aí pra semi-intensiva. Meu Deus. Mas foram dois dias. E sobrevivi com todas as comorbidades que eu tenho. Aliás, cara, eu vi, eu achei que ia morrer. É, dessa vez. Nesses dois dias eu achei que ia morrer. De não conseguir respirar? Era isso que tu sentia? Não consegui respirar, babar, secreção. Horrível. Não conseguia respirar. Dois dias. Bom, ainda bem que deu tudo certo. Não é não, Júnior? Muita gente não concorda com isso. Por que que tu entra nessa, cara? Eu acho que a maioria das pessoas gosta. Não, por exemplo, o Boulos e o Ricardo Nunes preferiam que eu tivesse morrido. Ah, não, assim. Eu estaria aqui pra ganhar a eleição deles, cara. Eu imagino que tem vários que preferiam. E alguns caras que estão loucos pra eu desistir também e não teriam esse problema. Eu já teria desistido em memória. Não é não? Mas vou te falar. Mas eu não morri e sou candidato, porra. Vocês entenderam isso? Acabou. Tá bom. Então deixa eu... Bom, até a última pergunta aqui, ó. Que é do Eudon Corleone. Salve, salve, família. Belo filme, hein? É. Datena, o que você acha que falta pra você se destacar na política? E o que você acha do MBL hoje em dia? Igor, salva os gordinhos no tamanho da loja do Flow, pô. KKK, beijo do gordão. Valeu, cara. Obrigado. E é verdade. O que eu acho do quê? É. O que você acha que falta pra você se destacar na política? Que falta pra você se destacar na política é ser eleito. É não depende de mim, depende do povo. Entendeu? Se o povo quiser, tudo bem. Perguntou uma outra parada aqui. É. E a outra parada que ele perguntou, o que você acha do MBL hoje em dia? Ah, eu nem procurei sobre o MBL. Então, não acho absolutamente importante responder sobre isso. Cada um faça o que quiser. Entendi. Datena, porra, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Obrigado por vir aí. Não sai mais uma cabisetinha, não. A gente dá um jeito pra você. E outra, daqui a pouco, quando eu vou conversar com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, e aí a gente vai falar sobre política mesmo, tá bom? Tá bom. Aí é um programa sobre política. Nós vamos falar sobre a tua candidatura. Vai ser um saco, mas vai ser legal. É, mas a gente faz isso tradicionalmente. Mas aí já é depois da convenção, não vai ter mais esse papo. Você vai desistir, não vai desistir. Isso. Vai ser mais perto da parada mesmo. Legal. Eu achei muito legal. Papo descontraído pra caramba. Repito, é o primeiro podcast que eu vim, mas eu vim muito. Obrigado, cara. Por causa de você. Mas o que eu adorei aqui também foi essa molecada que é super do bem. Obrigado, cara. Eu fui tão bem recebido, com tanto carinho aqui. Eu sabia que gente boa atrai gente boa. Sua equipe é maravilhosa. E você é um cara respeitador. É por isso que as pessoas vêm aqui. Desde presidente da república, até gente bem insignificante como eu. Todo mundo gosta de você, porque você é um cara que respeita o entrevistado. Eu sou contra. Eu já entrevistei muita gente. Você brigar com o entrevistado, principalmente na primeira pergunta. Porque aí acaba a entrevista na primeira pergunta. Acabar a vibe inteira. Foi ótimo estar aqui. Muito obrigado. Valeu, Tatiana. Que Deus te dê muita saúde e proteção. E essa molecada maravilhosa que está aqui.